Música O governo federal liberou esta semana a parcela de dezembro de 2015 do salário educação, uma das principais fontes de financiamento do ensino. São cerca de 908 milhões de reais que já estão nas contas das prefeituras, estados e distrito federal. Em 2015 foram repassados cerca de 11 bilhões e meio de reais. A contribuição social é recolhida de empresas e entidades vinculadas ao regime geral da Previdência Social. A alíquota é de 2,5% sobre a folha de pagamento. De Brasília, Ney Pereira.